Este vídeo é um pedido para que o doutor António Costa tenha ética republicana e se demita. Quanto mais depressa, melhor. Melhor para ele, melhor para o Partido Socialista e melhor para os portugueses. E já vamos explicar porquê. Mas antes quero dizer, se você está de acordo que António Costa se deve demitir, olhe, partilhe este vídeo ou faça para aí gosto, que é para a coisa se propagar. E agora vamos aos motivos. Porquê? Porque se demitir já, prova que aprendeu alguma coisa com António Guterres e que também chega à conclusão que num regime de pântano, em que está transformado o seu governo e o Partido Socialista, o melhor é retirar-se. Melhor para o Partido Socialista, porquê? Porque quanto mais depressa forem as eleições, melhor. Porque, por enquanto, não há grande alternativa ao PS. Não se vê. Mas poderá ser o próprio PS a arranjar alternativa lá dentro. Vá lá. Mandem uma embaixada, de joelhos, às escaldas da Rainha, que é onde eu penso que ele mora, e peçam lá desculpa a um senhor chamado António José Seguro. Eu vou repetir. E peçam lá desculpa a um senhor chamado António José Seguro. E será melhor para o país começarmos a navegar em águas de gente séria e não disto que se tem visto. Eu estou particularmente machucados com esta coisa dessa senhora que sai da TAP, vai para o outro lado, pede um milhão e meio e aí vêm a receber 500. Isto em dias que correm. Em dias em que, por exemplo, a minha família já fez transferências para as finanças, uma delas no valor de 15.094 euros e outra no valor de 1.395 euros. Para quê? Para este dinheiro ir parar à mão de oportunistas, miseráveis, sem vergonha. Podem ter legalmente direito, mas é que a ética republicana não é isso. ainda por cima numa empresa a cair podre, de mão estendida sempre. É para lá que vai este dinheiro que a minha família dispendeu agora. Estou revoltado, doutor António Costa. Estou revoltadíssimo. Eu já uma vez fiz parte, ou duas, ou até três, já não me lembro, da Comissão de Honra à sua candidatura à Câmara de Lisboa. Ainda não me arrependi de ter apoiado na Câmara de Lisboa. Ao Medina, felizmente que eu já não apoiei. Tenho a vergonha, doutor Medina. Isto não vale a pena dizer mais nada, porque essa gente não nos ouve. Seria melhor que nos ouvissem, que evitavam a gente ter que correr com eles ali para fora. E quanto mais depressa, melhor. Nunca pensei, nunca pensei, sentir-me tão revoltado contra o Partido Socialista. É a gente desta que está a contribuir para o crescimento do Chega. O Chega, o tal partido que se abstém e é contra as viagens do presidente e depois lá vai um deputadozinho do Chega na comitiva. São ainda pior que os outros. Estamos entregues a uma passarada que eu não vos digo nada. Cabe-nos a nós decidir se os deixamos voar ou se lhes cortamos as asas. A-a-a-a!